Fala galera, são todos bem-vindos ao canal Violinada, aqui a gente fala um pouco sobre investimentos e também sobre trading, fiquem à vontade para curtir e também compartilhar o vídeo que eu vou falar para vocês sobre Tesouro Direto. Esse não é um vídeo completo sobre o Tesouro Nacional, dizendo todos os títulos que nós temos ali disponíveis para investir, mas eu vou falar sobre um específico que é a NTB, e é a NTB com juros semestral. Então durante esse vídeo, um pouco mais de 3 a 4 minutos, eu vou falar para vocês 3 motivos pelos quais vocês deveriam investir na NTB regularmente. O primeiro motivo pelo qual você deveria investir na NTB seria porque ela sempre vai gerar para você um rendimento real, ou seja, quando você vai comprar uma NTB, seja ela principal, que a principal diferença entre a NTB principal e a NTB com juros semestral é justamente esse juros semestral. Então a a NTB que eu estou comentando aqui, ela vai gerar para você todo final de semestre aquele rendimento de juros, você vai receber como se fosse um dividendo de uma ação, por exemplo. Enquanto que a NTB principal, você vai receber esses juros acumulados somente lá no final, no vencimento dela. Então, basicamente você sempre vai estar recebendo uma variação da inflação, sempre acima da inflação, corrigido pela inflação, mais uma variação prefixada. Ou seja, a NTB, ela funciona como um título que tem uma renda prefixada e também esses juros corrigidos pelo IPCA, corrigido pela inflação, que você vai receber semestralmente ou só no final, lá no vencimento, corrigido pela inflação. Então vamos lá, você vai estar comprando um título que você já vai saber quanto de juros você vai estar ganhando ali prefixado, além de estar sempre corrigindo todo semestre, se for o caso da NTB com juros semestral, ou você vai ter um juros a ganhar lá no recebimento, lá no vencimento do papel, fazendo com que a sua renda seja real. Então o primeiro motivo pelo qual você deve investir no título NTB é que você vai ter um rendimento real. Nós estamos aí com um rali eleitoral começando, Lula solto, Lula preso, vamos também a greve dos caminhoneiros, o preço pode subir, a inflação pode subir, legal, vamos olhar para o IPCA, quais títulos são atrelados? NTB é atrelado ao IPCA, você recebe uma renda prefixada, protege seu capital e vai estar sempre corrigindo os seus juros, ou seja, a sua rentabilidade de forma semestral ou lá no vencimento, você recebe tudo de uma vez só. Então o primeiro motivo, renda real. O segundo motivo, eu já falei, já comentei aqui, que é justamente esse juros semestral. Então se você faz parte da minha geração de 1990 por acaso, você vai ser um cara provavelmente, ou uma garota provavelmente muito imediatista. Então o fato de você ter ali algumas contas apertadas, faculdade, como no meu caso, mais estágio, mais trabalho, ou seja, você precisa de uma liquidez, a NTB pode ser ótima para você porque ela dá para você esse juros semestral. Então todo semestre, junto com as suas ações e dividendos, por exemplo, você vai estar recebendo uma renda passiva ali que você pode utilizar para uma outra compra ou para uma outra causa, certo? Então o segundo motivo é justamente esse juros semestral que você vai estar recebendo de acordo, ou seja, corrigido pela inflação, pelo IPCA, protegendo seu capital, dando liquidez. Então o segundo motivo seria esse juros semestral, mas basicamente essa liquidez de você poder usar essa renda para outros motivos. Terceiro motivo, e esse um pouco mais subjetivo, não é tão objetivo quanto o primeiro e o segundo, é essa consciência, o que eu chamei de consciência de investimentos, ou consciência investidora, consciência econômica. Um exemplo básico e até meio fútil aqui seria o fato de quando você gostou de um carro, quando você está procurando um carro para comprar, não sei porquê, mas você vai começar a olhar nas ruas e nas avenidas, sempre vai ter pelo menos uns 10 a 15 carros daquele que você nunca tinha visto antes. Então você seta a sua mente para prestar atenção naquele determinado objeto, naquele determinado carro, nesse exemplo que eu dei. O mesmo para a NTB. Talvez você nunca tenha ligado para a inflação, talvez você nunca tenha ligado para um jornal ou valor ou economista, nada. Mas agora que você está investindo na NTB, você sabe os preços, você sabe as variações da inflação, você sabe a projeção da inflação. Então essa consciência de investidor não é só bom para você ganhar mais rendimento, mas é bom também para você, de repente, ganhar um pouco mais, não digo de moral, mas de patamar de consciência realmente, de estudo, de conhecimento no seu trabalho. Se você trabalha no setor de compras, é uma consciência que você não tem nada a perder. É um livro basicamente que você vai ler todos os dias, porque você está investido, é o seu capital, é o que você acha, você quer provar que você está certo. E você pode usar esse conhecimento de estar sempre ligado ali no seu título, na sua variação do IPCA, por exemplo, para outros nichos, outros campos da sua vida. Então essa consciência investidora não é só interessante na NTB, em qualquer outro produto que você vai vir a investir, certo? Ou a operar no trade, no caso. Você sempre vai estar ligado ali, eu opero o dólar, eu opero o índice, eu sempre vou estar ligado em algumas coisas da economia, que se eu não operasse, talvez eu não desse importância. Beleza, galera? Então esses são os três motivos pelos quais, novamente, renda real, liquidez por semestre, mais essa consciência sua que você vai ter sobre economia, sobre inflação. Beleza, galera? Fico por aqui, até a próxima, até o próximo vídeo de renda fixa. Tchau, tchau!